E aí? Beleza? Algumas infâncias são marcadas pelos amigos imaginários, que na maioria são fofinhos e legais. Mas nesses dois episódios do canal Waiter de 2020, veremos histórias macabras dos melhores amigos destes garotos, que agem com grande mistério e muita crueldade com quem entra no seu caminho, sendo quase impossível sobreviver a estes amigos imaginários assassinos. Jack é um garoto que está em uma clínica psiquiátrica, no qual é cadeirante e tem um talento incrível, e ao mesmo tempo preocupante, pois faz vários desenhos muito bons para um garoto da sua idade, só que sempre os mesmos, um urso gigante e um palhaço, e sempre demonstra estar triste com alguma coisa em sua vida. Mas a sua terapeuta, a doutora Gabriele, que trabalha na clínica chamada Neil Orson Scheiden, que tem o objetivo de compreender estes jovens e adolescentes, que na maioria tem problemas graves com a justiça. E a doutora Gabriele ficou surpresa com o relatório de Jack, pois ainda não o conhecia e achou um garoto bem educado, a cumprimentando e perguntando que tipo de doutora era ela, que explicou que ajudava os pacientes com problemas sentimentais e queria ajudar Jack. Que bom, disse a ela, que já poderia ajudá-lo trazendo alguns brinquedos, ao invés de só deixando ele desenhar com giz de cera. Mas segundo ela, era para compreender melhor como Jack pensava, pois queria saber quem eram aqueles personagens que ele sempre desenhava, que foi a primeira surpresa da doutora Gabriele, pois explicou que o urso se chamava Capitão Besley e o palhaço Sr. Pink, que eram seus melhores amigos desde quando ele nasceu. Que bom, até aí tudo bem, mas a doutora Gabriele questionou sobre as mãos do palhaço, que parecia estar com alguma coisa errada. E Jack disse que não, que eram assim mesmo, pois tinha lâminas de barbear, vidros quebrados e algumas pontas de facas em seus dedos, pois era assim que ele arranhava. E o que o Mr. Pink arranhava? Segundo Jack, pessoas que irritavam ele, já deixando Gabriele ou os doutores atrás do espelho bastante preocupados. Pois era isso que estava no relatório, onde Jack tinha matado sua mãe com algum tipo de lâmina, arranhando seu corpo inteiro e cortando seu pescoço. Caracas! Os médicos eram o Dr. Shelton e o Dr. Rose, analisando que talvez Jack tinha o que eles chamavam de identidade dissociativa, onde cria um outro ou vários personagens em sua cabeça e assim age como se fosse outra pessoa. Mas estavam na dúvida se ele era um garoto realmente doente ou apenas uma pessoa má, pois associava esses ataques às pessoas que ele não gostava, onde o urso era seu escudo para se proteger e o palhaço sua espada, quando fosse se defender de alguém. Até esse momento, a Dra. Gabriele estava achando que eram apenas desenhos, até que ele fez uma dela do lado do Capitão Besley. E foi aí que percebeu que tinha algo estranho na sala, pois sentiu uma presença que realmente era alguém em suas costas, mas não dava para enxergar, o que fez a Dra. Gabriele começar a ter um medo imenso. Só que Jack disse para não se preocupar, pois o Capitão Besley gostava dela. De quem ele não gostava era dos caras atrás do espelho, que estavam se escondendo, já mostrando que sabia que eles estavam fazendo, gravando tudo o que ele estava dizendo à Dra. Gabriele. Mas para tirar o foco dele, a Dra. queria conversar sobre sua mãe, mas não foi uma boa ideia. Pois Jack mudou totalmente o seu humor e começou a ficar irritado. E pintaram o desenho com raiva, mostrando que realmente não estavam sozinhos na sala. E nesse momento, deixou todo mundo sem entender nada, e nisso Jack queria voltar para casa, pois estava de saco cheio daquele lugar. Mas Gabriele disse a ele que precisava ficar, pois tinha que controlar seus amigos imaginários. Mas para Jack, eles eram bem reais, e queria com muita raiva que a Dra. o levasse para casa, gritando com a Dra. e nisso até o palhaço, o Sr. Pink se revelou na sala, passando suas garras afiadas em um quadro da parede. Que para os Dra. e Gabriele, aquilo era sobrenatural. E ela com medo iria aplicar um sedativo em Jack. Mas as coisas começaram a se complicar, pois até o vidro atrás do espelho estava quente como uma brasa, até fazendo os lápis de cera derreterem lá dentro. Onde o Dr. Shelton estava achando que Jack usava telecinese, e tudo aquilo era poder de sua mente. Já o Dr. Rose achou que era algo demoníaco, e teriam que chamar um exorcista. O problema é que um dos dois tinham que entrar na sala, só que Gabriele queria aplicar o sedativo nele. Que chorando, pedindo por favor para não fazer aquilo, que ele só queria ir para casa. Que foi o momento que o urso, o amigo imaginário, atacou ela, agarrando e arrancando com maior facilidade o seu braço. Que foi um choque para ela e para os médicos, que tomaram um baita susto. E o palhaço Pink matou o Dr. Rose, que tentou pedir ajuda. E para a Dra. Gabriele, a única chance era apertar o alarme de segurança, na esperança de sair vivo dali. Mas não teve jeito, foi sufocada, e é o único momento do curta que conseguimos ver o urso assassino, amigo imaginário de Jack, enforcando a Dra. até a morte. Meu Deus do céu! Que finalizou com ela, colocando dentro da caixa de brinquedos da sala. E o Dr. Shelton, que não conseguia ver o palhaço assassino, ligou o infravermelho da câmera, para ver se conseguia ver este palhaço. Mas eu não queria nem ver, e muito menos estar ali. Pois o palhaço Pink estava o observando de cima para baixo, e sem piedade, matou o Dr. Shelton. Onde o episódio termina, com Jack indo embora sozinho, por uma rua solitária, fazendo o maior esforço, para se livrar das pedras. Quando uma viatura da polícia aparece, para o levar para casa, que eu fiquei com uma dúvida imensa, já que ele tinha os amigos imaginários, porque eles não o ajudaram a empurrar a cadeira. Mas depois que o policial guardou, entrou na viatura, e teve uma surpresa enorme, ao olhar ao retrovisor. Lá estavam eles, o Capitão Busless, o urso protetor, e o Sr. Pink, o palhaço assassino, que ataca sem piedades. Os amigos imaginários de Jack, pronto para matar o policial. Apesar de ser uma história simples, o que impressiona, é como é incrível, a mente do garoto Jack. Trabalha com a criatividade, e fala dos seus amigos imaginários, como se fossem reais. Aqui claramente é algo, que se passa em sua cabeça, mas de alguma forma, ainda inexplicada, mata todos em sua volta. É um curta complexo, o que precisava sim, de uma continuação, né? Com certeza. Onde agora, conhecemos Simon, um garoto que é fã de Timothy, um personagem infantil, um rato gigante, que mora em uma fazenda. Ele tem um programa, bastante famoso na TV, e como estava sendo cuidado, por Sônia naquela noite. Estava achando bem chato, um garoto da idade dele, gostar do Timothy Show. Sendo bem preconceituosa, com o programa, dizendo que era coisa, de gente retardada, ou algo ainda pior, por ele ser um garoto. Que sinceramente, se for legal, indiferente, se é infantil ou não, eu assistiria numa boa. Mas pediu para Simon tirar aquilo, e ainda pegou o controle de sua mão. E colocou o garoto para dormir, pois segundo ela, seus pais já estavam para chegar. Mas Simon, ao mesmo tempo que gostava de Timothy, de alguma forma, fazia ele aparecer. E foi isso que ele fez. Acordando na madrugada, indo para a sala, que encontrou Sônia fumando. E claro, ficou brava com ele, por estar acordado até essas horas, repetindo no mesmo momento, para ele voltar para a cama. Mas Simon disse, que Timothy estava na casa, requeria brincar com ele. E Sônia achou, que o garoto estava sonhando, e iria colocá-lo, em seu quarto novamente. Mas foi nesta, que ele apareceu. O rato gigante Timothy, abraçando o garoto. Olá. Deus me defenderai. Bom, para Simon, ele só queria brincar. Mas para Sônia, que tentou pedir ajuda, no telefone, ele tinha uma marreta, bastante grande. Enquanto Simon, pegava duas cenouras, para Timothy, a matou, na base da marretada, e sem piedade. O problema, é que Simon, acabou vendo tudo, e ficou com medo dele. Achando que Timothy, era maldoso. Bem diferente, daquele legal da TV. Mas Timothy, tentou mostrar a ele, que era apenas, o show do Timothy, o rato gigante, que agora, é assassino. E foi atrás de Simon, até derrubando, a porta do seu quarto. Mas aquela rápida ligação, que Sônia fez, foi na verdade, para a polícia, que invadiu a casa, achando que tinha, um serial killer, a solta. ameaçando a vida, da família, e do garoto. E nessa foi, que tivemos, uma revelação incrível. Simon, estava sentado, no sofá, onde um policial, até falou com ele, para ver, se estava tudo bem. E Timothy, o rato gigante, estava do seu lado, todo ensanguentado, mostrando, que os policiais, não conseguiam vê-lo. Que na verdade, Timothy, era seu amigo imaginário, e não passava, de um show, em sua cabeça. E não existia nenhum, Timothy, o rato gigante, assassino. Simon, assim como Jack, tinha seus amigos imaginários, terrivelmente cruéis, onde Simon, mostrou ser mais submisso, e pouco conhecia, seu amigo imaginário, fazendo ele, aparecer, para sua babá, apenas quando ele queria. Já Jack, conhecia seus amigos, há muito tempo, e não mostrava, para ninguém. Apenas deixavam, eles agir, quando queriam. E tinha uma vantagem, de ser dois amigos. E a solução, para ambos, é sim, um tratamento, psicológico. Mas agora, quem vai fazer isso, e conseguir tirar, esses amigos imaginários, da cabeça, aí, eu não sei. Mas lembre-se, é apenas uma teoria. Bom galera, este foi o Solucionando Filmes, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis. Fui. Tchau. E aí E aí E aí E aí Tchau.